Sendo o papel da família e a psicoeducação algo fundamental para o tratamento da pessoa com esquizofrenia, como conseguir que isso se transforme em ação de política pública? Ótima questão que a Selene traz. Eu trabalho com psicoeducação há 20 anos. O nosso grupo já está na estrada há bastante tempo. E eu posso ser mais otimista porque eu acho que nos últimos 10 anos a gente vem ouvindo falar mais de psicoeducação. É algo que está se popularizando. Hoje o próprio clínico médico, o psiquiatra que está atendendo no seu consultório, no seu ambulatório, ele tem consciência, ele pode fazer uma psicoeducação. A gente trabalha com três pilares importantes no programa Entrelaços. Um é a informação, mas a gente sabe que a informação sozinha não é suficiente. Você pode ler um livro, você pode consultar a internet. Hoje tem muita informação disponível, bem mais do que antigamente. Mas isso muitas vezes não preenche, não é o suficiente para você partir do conceito para a ação, para solucionar os conflitos. E aí entra a segunda etapa, que são os grupos de ajuda mútua. Que podem ser familiares, podem ser mistos familiares com pacientes. Onde você tem essa partilha, essa troca de soluções, a proposta de novas soluções para novos problemas ou antigos problemas. E o terceiro pilar que eu acho fundamental, a ampliação da rede de suporte social. A gente vê muitas famílias sozinhas, onde elas estão lá. Muitas vezes é só aquele núcleo familiar. É um pai, uma mãe, um filho, uma irmã. Já houve um distanciamento da família mais ampla. Não tem muito convívio social em outros ambientes. Então, essa ampliação da rede social é importantíssima. Porque vai ajudar também a desfocar um pouco do problema. A conviver em outros espaços, a ter momentos juntos em que possam-se ter trocas positivas. E isso pode ajudar muito na recuperação também. Quer saber mais sobre o tema? Assista ao programa completo no nosso canal do YouTube. youtube.com.br www.abp.gov.br